Olá pessoal, eu sou Michelle de Souza e sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora com o quadro Michelle Responde logo depois da vinheta, não sai daí que eu volto já já. Minha cachorrinha está entrando no cio. Pode-se fazer a castração? Me ajude, por favor, essa é a terceira vez que acontece em Ela Nunca Deu Cria. Nem a cadela e nem a gatinha podem ser realizada cirurgia de castração estando no cio, por vários fatores. Mas o principal deles é a probabilidade de uma hemorragia. Então não, estando no cio, não pode ser feita a cirurgia de castração. Eu espero muito ter ajudado, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!